Muito boa tarde, hoje 2 de julho de 2021, começa agora o jornal Correio Santa Fé. Vamos às manchetes? Trabalhadores rurais falam dos prejuízos causados pelo dia mais frio do ano, chegando a marcar 2,5 graus. Prefeitura Municipal e Alberg fizeram parceria para que a Guarda Civil Municipal retire das ruas as pessoas que não têm onde dormir. Polícia Civil prende quadrilha que aplicava golpe em idosos. Termo de recusa será aplicado para aquele que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19. Prova do vestibular de meio do ano da Unifunec é amanhã. Saiba como será e como vai proceder. Faleceu hoje em São José do Rio Preto, o feirante de Santa Fé do Sul. Na madrugada de ontem, registrou-se a temperatura mais fria do ano, com a marca de 2,5 graus. Com a baixa temperatura, grandes prejuízos podem acontecer na área rural. Em uma entrevista com Emerson Esteves, ele fala dos prejuízos gerados na piscicultura devido à baixa temperatura. Nós conversamos agora com a piscicultura Emerson Esteves, que está na piscicultura ali na região de Esmeralda, Rubinéia e Esmeralda. E a questão é o frio das informações dos termômetros. Aqui em Santa Fé do Sul nós tivemos cerca de 7 graus por volta das 4h30 da manhã, mas às 2h da manhã há quem registrou 2 graus também em Santa Fé do Sul. Emerson, nosso bom dia. Qual é a situação de momento, principalmente na piscultura aí na região de Rubinéia e Esmeralda? Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. Hoje foi um dos dias mais frios dos últimos 7, 8 anos que nós registramos aqui na piscicultura em Esmeralda. Então, assim, hoje amanheceu gelado, geada nas margens. Nós tivemos na margem termômetros, nós na beira do rio, ali na margem do reservatório, que marcou 2 graus durante a noite. O guarda nos informou aqui. Chegamos de manhã aqui com uma paisagem diferente às margens do reservatório aqui, bem branco, com geada. Então, assim, um cenário atípico, né, pra nossa região, mas que atrapalha bastante nós na produção de pescado, né, de peixe. Bom, Edson, lá em Campos do Jordão, isso é diversão, é turismo. Pra nossa realidade, não é. Traz prejuízo e quais são? Que é a terra do sol, né? Hoje tá a terra do frio. Pra nós da piscicultura, é ruim porque o peixe não se alimenta direito, né, ele não cresce, ele acaba... A gente não consegue fazer manejo, né, transporte, classificação. Nós temos muito problema de doença, que é oportunista pra inverno, que são bactérias, fungos, né, e tal. Então, a gente, nesse período, nesses dias, a gente para toda a produção. A gente alimenta só no período da tarde, na hora que a água aquece um pouco mais, aí maneja a gente para total. Então, se ficar uma semana, dez dias, com temperatura baixa, desse jeito, a gente fica oito, dez dias parado também. Bom, a gente que é leiga nessa questão do peixe, é o que eu falo eu, por exemplo. O peixe, ele sente frio ou não? O peixe não sente frio, mas ele é animal de sangue frio, né, animal psilotérmico, que a gente fala. A temperatura dele corporal é de acordo com a temperatura do ambiente. Então, hoje, pra você ter ideia aqui, nós estamos em viveiro escavado aqui nos tanques de terra com uma temperatura de 13 graus. Então, o corpo dele tá com 13 graus também. Então, o metabolismo dele é zero. Ele não come, ele não se alimenta, ele se movimenta pouco. Isso nos impede de fazer manejo de classificação, manejo de transporte. Porque nós temos muitas doenças oportunistas, que são doenças de frio, né, que é bactéria, é fungo, então nós temos que paralisar. Então, o peixe não sente frio. Então, quando a temperatura também da água tá 27, 28 graus, o corpo dele tá 27, 28, o metabolismo dele é maior. Consequentemente, ele come mais e cresce mais e tem mais resistência à doença também. Bom, dá pra mostrar agora como está nesse momento. Nós temos sol aí, 8h51 da manhã. Pra quem começou com 2 graus, foi pra 7 e tem 13 graus no instante. Como está aí a situação nesse momento? Agora, aqui nesse momento, tá por volta de 8 graus a temperatura do ambiente, né? O cenário de sol bonito, mas ventando um pouco. Vou mostrar aqui. Aqui onde a gente tá fazendo a ampliação, né? Todo aqui. Lá já onde a gente já tem a piscicultura. E aqui os tanques redes, né? No rio. Então, assim, o cenário é bonito, sim. O cenário é bonito, só que vento gelado, né? E frio. A gente costuma, normalmente, nessa época, né? Quando a gente vê inverno, muita serração, muita neblina, né? E hoje não tem. Hoje o dia tá bonito, desde manhã, com sol bonito. Então, assim, também tem esse diferencial nessas temperaturas baixas esse ano. É, Márcio, muito obrigado. E tomara que aquele calor que nós estamos acostumados volte logo. Muito obrigado. Se Deus quiser. A gente precisa disso pra nossa região, né? Pro turismo, pra pesca e pra piscicultura também. Que água fria e peixe não combina. Um abraço a todos aí. Já em um outro segmento, o horticultor Marcos Roberto, proprietário da Horta Paraíso, que também sofreu com a queda de temperatura na madrugada de ontem. Nós conversamos agora com o Marcos Roberto, da Horta Paraíso, aqui de Santa Fe do Sul, que fala da viada. Ô, Edson, a hora que eu levantei, tava dois e meio, você entendeu? Mas, é... A hora que eu levantei, eu nem percebi. A hora que nós foi tirar a verdura, que aí quebrou o gelo na mão, né? Ah. E que horas era que vocês já começaram a trabalhar aí? Eu, duas e meia. Duas e meia da manhã, dois grãos e meia. É isso? Isso. Agora, qual é o prejuízo disso, Roberto? Marcos? Ô, Edson, só mais tarde pra ver, né? Que agora, se o sol ficasse fechado, aí não era tanto, né? Mas o sol abriu, agora o prejuízo vai ser grande, né? Mas não tem como conter, aguar, molhar, não ameniza? Desde as três horas, tô rigando a horta, queimando o pneu. O pneu serve pra aquecer, é isso? A fumaça, né? A fumaça baixa no canteiro e quebra o gelo, né? Agora, era esperado esse frio, Roberto? Quanto tempo faz que não acontece isso? Olha, aqui em Santa Fé faz cinco anos que nós temos horta e nunca aconteceu isso desse jeito, não. Bom, claro que não dá pra você calcular o prejuízo ainda, porque o sol começou a sair, esquentar um pouco agora. E com a medida que o sol vai esquentando, o que começa a queimar, é isso? É, começa ela tipo que derrete, né? Oi, Ju, qual o tamanho da sua horta aí? A minha horta aqui é 60 por 110. Bom, tamanho considerável, né? Agora, só alface ou tem outras verduras também? As outras verduras aqui tem a folha mais consistente, tipo couve, a mostarda, essas coisas não queimou tanto. O cheiro verde não queimou tanto, né? Porque o gelo não é conseguido derreter já. Agora, dá alface que tá complicado, né? Ontem, quantos graus fez? Ontem, a hora que amanheceu o dia, tava cinco e meio, né? Cinco e meio. Hoje, dois e meio. Hoje, dois e meio. Sensação térmica, né? Aham. Agora, o que você espera, evidentemente, agora, depois que o sol esquentar, que você vê que firmou? É, agora, só Deus agora, né, Edson? Só Deus pra falar o que vai. O principal... A principal renda de vocês é a horta, é isso? É a horta. Hoje, já comunicou aí os fornecedores? Já liguemos pra eles, é... O que tinha tirado ontem à tarde, que, tipo, a gente adianta um pouco da horta, né? O que tinha tirado ontem à tarde, Edson, é... Beleza, né? Foi entregue. Agora, a alface não teve como mandar hoje, né? Na região aí, o senhor, você está vendo mais alguém que também tá tendo prejuízo com a jada? É um fornecedor que fornece comigo lá no Proença, é... O rapaz que levou a minha verdura lá hoje, falou assim que ele tirou foto e tinha gelo na horta dele também. Só que eu não sei o grau de gelo lá, né? Roberto, muito obrigado. Deus abençoa, tomada que vocês não tenham prejuízo e que esse fio passe o mais rápido possível. Muito obrigado. Falou. Obrigado a eu. Tenha um bom dia a vocês. Quem acha que não gelou, ó... Aqui é gelo, ó... Ó, duro, ó... Gelo com força, ó... Tô rigando lá embaixo, lá, ó... Pra ver se... Consigo salvar. Mas, tipo, que difícil, né? Tudo, ó... Tá vendo? Gelo com força. Tava 2 graus e meia hora que eu levantei hoje. Sensação térmica, né? Edson Ferreira esteve com o comandante Rodrigues, que falou da preocupação com os andarilhos, visto com a baixa de temperatura que se fez essa semana. O comandante também fala sobre a segunda dose da Covid-19 da Corporação da Guarda Civil Municipal. Muito bom dia pra você que acompanha a nossa reportagem em Santa Fe do Sul e toda a nossa região. Rodrigues, nosso bom dia. Uma das preocupações da nossa população é quantas pessoas andarilhas, como são conhecidas nas cidades, a gente sabe que isso tem aumentado bastante. Quando é calor, pouco são notadas. Mas, nesse frio, o que tem sido feito para que essas pessoas não pernoitem na rua, para que possa evitar o pior, inclusive, até a morte? O frio mata. Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Fe. Bom dia a todos que acompanham também aí o Correio Santa Fe. Ô, Edson, desde o início aí que iniciou essa etapa de frio aqui no nosso município, eu recebi a ligação aí diretamente do gabinete, do chefe de gabinete do Ronaldo, que a administração do Evandro Moura e do capitão Fernando Benítez tem, sim, se preocupado com essa situação. Também tivemos aí o contato com a Sílvia, secretária da Assistência Social. A Guarda Civil tem patrulhado durante a noite e, à vista desses moradores de rua, a Guarda Civil tem orientado a eles estarem indo pernoitar lá no albergue. O albergue tem suas regras, que é de pernoite de três dias. A pessoa que é de fora pode posar lá três dias, porém, devido ao tempo, devido ao tempo, a temperatura é muito baixa, a Prefeitura, em conjunto com o albergue e o social, juntamente com a Guarda Civil Municipal, está fazendo esse trabalho. Alguns têm recebido essa notícia, têm pernoitado no albergue, então a Guarda Civil à noite está, sim, preocupada com essa situação, até para a segurança de todos. Também a Guarda, antes de fazer esse serviço, de estar levando até o albergue, faz a pesquisa para saber quem é essa pessoa, porque muitos moradores de ruas aí também não são boas pessoas, tá? Então a gente tem que ter essa segurança, entrar nesse acordo e, assim, estar ajudando esses moradores para que não venha a acontecer o pior, como você disse, que o rio leva à morte, sim. Nessas duas noites mais frias do ano, em Santa Fe do Sul, ou de pelo menos cinco anos para cá, Foi encontrado algum deles na rua? Foi encontrado, sim. Alguns quis, sim, ia pernoitar lá no albergue, outros não quiseram, tá, Edson? Porque também a gente não pode estar obrigando eles a estar indo até o albergue, mas alguns casos foram, sim, recolhidos ao albergue. Agora, mudando um pouco de assunto, esse fato aí bastante importante, onde a Prefeitura Municipal com o albergue fizeram, claro, esse trabalho de abrigar essas pessoas que não tinham onde ficar, principalmente nas noites frias, No outro lado, a campanha de vacinação continua, a Guarda Municipal já tomou a primeira dose, já chegou a vez da segunda dose? Isso, Edson, é importante, é um dia muito feliz para a Guarda Civil Municipal. Lá no dia 7 de abril, toda a corporação da Guarda Civil Municipal esteve indo até Fernandópolis tomar a primeira dose da vacina, um plano aí feito pelo governo do Estado, que estaria, sim, vacinando toda a segurança pública do Estado, a Guarda Civil se enquadra na segurança pública. Então, no dia 7 de abril, a Guarda Civil vacinou a primeira dose. Mas, felizmente, como eu sei, toda a corporação estará indo até o batalhão da Polícia Militar em Fernandópolis, que está tomando a segunda dose da vacina aí contra esse vírus maldito aí que vem assombrando, não só Santa Fé do Sul, como todo o país. Bom, para encerrarmos, ocorrências registradas de ontem para hoje. No frio, diminui a ocorrência? Diminui muito, né, Edson? O pessoal não sai de casa, não. Está bem tranquilo. A novidade que temos é só essa aí mesmo. Um grande abraço, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Edson, eu que agradeço. Sabe que a Guarda Civil Municipal está sempre à disposição da população. Douturnamente, o telefone 153199 e de portas abertas para quem quiser estar conhecendo o nosso trabalho. Conversamos com o delegado da Dizy de Jales, Sebastião Biasi, onde ele fala que o maior crime da atualidade é o estelionato. E hoje, eu digo a você, Aruera, que o maior crime que está mais ficando realmente são os golpes, os golpes. Hoje, o estelionato, ele está dominando os roubos. A gente está tendo assim, o que está tendo, nós estamos conseguindo prender os indivíduos, né? O tráfico de drogas continua, né? Não tem como, não tem como parar. Porque na menor cidade do país, onde tiver o ser humano, lá tem o usuário e tem o tráfico, não tem jeito. Mas o tráfico também está sendo combatido. Certo, no trabalho conjunto, por esse vírgula, Polícia Militar, Jales e região. Mas hoje estão os golpes. Nos casos dos filtros, é um dos golpes que o pessoal aplicava. O que eles faziam? Eles se diziam, realmente não pegavam o filtro, não é o filtro de água. Eles são vendedores de filtros, eles realmente já davam em cinco na cidade. Mas aqui na casa, eram dois ou três. Enquanto os dois, caciculante oferecendo, né? Eles chegavam, as pessoas idosas vendendo o filtro. Mas o filtro, segundo, nós vamos fazer a perícia neles agora, eles não valem um preço muito mínimo, acho que R$ 300, R$ 10, só que eles vinha por R$ 950 à vista ou R$ 1.400 a prazo. Mas aí, tudo bem, é questão de comércio, né? É questão de comércio. Mas aí que vinha o problema. Em alguns casos, quando as pessoas idosas iam comprar a prazo, passavam o cartão, né? Passavam o cartão. Nesse caso do cartão, o que eles faziam? Ao invés de evitar só o valor, né? Que tem linha, que tem que realmente pagar, eles já acabavam passando um valor maior. Porque eles estavam com a senha e o cartão na mão. Nós tivemos um caso, hein, Jales? Que a vítima se alcança o prejuízo de R$ 3.480. Muito bem, o trabalho de investigação da DIG de Jales, no qual eu quero realmente parabenizar o Devanino, o Dinamérico e o Sandro, que trabalharam à frente desse caso de investigação, porque como são vários casos, cada caso tem uma equipe, entendeu? Nesse caso, no filtro, ficou essa equipe aí, o Devanino, o Sandro e o Dinamérico. E realmente acabou concluindo. Eles fizeram dois casos aqui em Jales, mas acho que dois ou três em Três Corteiras, e cerca de dois em Santa Fe do Sul. Um já foi preso, já foi identificado e preso. Mas ontem, derrubando outros indivíduos, foi identificado por cinco, eles têm cinco indivíduos, viu? Que realmente praticam esse golpe, Arruira. É um dos golpes que estão ocorrendo. Mas nós temos outros golpes aí, né? Nós identificamos também. Esse pessoal que está no bloco dos filtros, eles eram da região de São Paulo, perto de São Paulo. A recomendação é para os cuidados que devem ser tomados, para evitar a entrada de estranhos nas residências, principalmente para fazer qualquer tipo de venda. O feirante de Santa Fé do Sul, Nilson Zebiani, faleceu hoje, por volta do meio-dia, em São José do Rio Preto. Nilson era muito conhecido, pois era feirante em nossa cidade. Um especialista em carne de porco e linguiça suína. Irmão da proprietária do Boteco Lanches. Nilson morreu aos 55 anos, vítima de um câncer na cabeça. Nilson era casado e deixa duas filhas e um filho. Deixará muitas saudades. Há cerca de duas semanas, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Jales nos relatou que a população não está aderindo à vacinação e que a escolha pelo laboratório fez com que tivesse um estoque de vacina. Conversamos com a secretária de Saúde de Jales, Nilva Gomes Rodrigues de Souza, que diz que a partir de hoje, aquele que se recusar a tomar a vacina irá assinar um termo de recusa. Secretário nosso, bom dia. Bom, primeiro a gente já sabe que tem algumas pessoas aí do município que não querem tomar um certo tipo de vacina de um certo laboratório. O que a partir de hoje está sendo feito, pelo menos para conscientizar as pessoas a tomarem a vacina e quem não quiser tomar, o que tem que fazer? Bom dia. Oi, bom dia aos ouvintes. Então, a partir de hoje, nós já incluímos esse termo de recusa. A gente viu a necessidade por conta de que várias pessoas, felizmente, não é um número tão grande, mas de pessoas que chegavam e quando via que era determinada marca do imunizante, se recusava. Nós tivemos relatos de pessoas que foram cinco vezes na fila, quatro vezes, e os mais variados, as mais variadas desculpas para não tomar aquele tipo de imunizante. Bom, e agora quem não quiser vai ter que assinar um termo, é isso? Isso, é um termo simples, é só dizendo que a secretaria ofereceu a vacina ao munícipe, né? E que ele se recusou a tomar. Agora, secretária, embora a pessoa se recuse a tomar, mas ela não coloca em risco não só a vida dela, como a de outras pessoas também, uma vez que ela não está imunizada? Sim, é isso que a gente preconizou a vida toda, a questão da vacinação. Então, ela não se protegendo, ela também está correndo risco de se contaminar e contaminar outras pessoas, né? Hoje, quantos porcento, mais ou menos, de pessoas têm recusado a vacina? Olha, em percentual, assim, não é um número expressivo. Eu não saberia te dizer se 2%, 3%. Mas a gente começou com o envio de outras marcas do imunizante. Hoje, a gente já recebeu quatro tipos de imunizante. Então, aí que começou essa demanda das pessoas não querem determinada marca. Não dá nem para precisar qual é a que há mais recusa. Entende? Nesse momento... Aqui em Santa Fe do Sul, a gente já tem o reflexo positivo da imunização, principalmente nas pessoas mais idosas. A Injares tem também um parecer igual? Sim, é nítido a questão da ocupação da nossa UTI, dos nossos pacientes que estão internados. Antigamente, no início, era mais a população acima de 60 anos. Hoje, o reflexo é bem nítido. É um caso ou outro que temos de pessoas idosas. É mais as pessoas que não estavam sendo vacinadas. Mas, felizmente, aqui no município, nas últimas três semanas, nós tivemos um avanço, porque a gente vacinou de 59 anos até 38 anos. Então, realmente, é uma faixa etária muito grande que ainda não estamos tendo esse reflexo. E, concomitante a vacinação, as medidas do Plano São Paulo que nós estamos seguindo, que a população também tem que colaborar. Não é só ter que tomar a vacina, mas manter o distanciamento social, evitar aglomeração. E essas são as recomendações que a OMS preconiza. Agora, secretária, a nível de informação, não só para a Santa Pé do Sul, para a região de Jales, mas para toda a nossa região, Jales hoje, infelizmente, conta com quantos óbitos? 233 óbitos. Assusta, né? Muito, muito nos assusta. E, diante desse número de óbitos, que a gente até fez uma reorganização, que nos iniciou ontem, uma reorganização das unidades básicas de saúde, a gente definiu unidades exclusivas para atendimento de síndrome gripal. A gente acredita que, com isso, o objetivo é diminuir o contágio das pessoas. Então, pessoas que estão suspeitas ou que estão positivas não iriam em unidades que não são exclusivas de Covid. Aí, as medidas tomadas também pelo município, quanto ao comércio, as pessoas terem em mente que precisa tomar muito cuidado para não aumentar o número de pessoas contaminadas pelo vírus, tem funcionado? Sim, na medida do possível, sim, porque a gente segue o Plano São Paulo, que vai até o dia 15 de julho, com o funcionamento do comércio da forma que é prevista, com o limite de pessoas adentrando o estabelecimento, com todos os recursos indicados, a questão do álcool gel, e o período noturno até as 21 horas. Para encerrarmos, secretária, nós temos em Santa Fe do Sul um problema que vocês não têm. Por exemplo, nós somos instâncias turísticas, não que isso seja problema, mas atrai o maior número de pessoas possíveis para a nossa cidade, para a nossa região. E, infelizmente, nós temos aí registrados algumas aglomerações, principalmente no final de semana. Aí, em Jáss, como é que está a situação da aglomeração? Festas também têm acontecido? Sim, tem acontecido. A equipe de vigilância tem sido acionada. Eles, todo sexta e sábado, fazem as vistorias. A equipe está na rua para fiscalizar a questão do cumprimento de horário, de aglomeração. Mas tem tido caso, sim, de que há uma supernotação acima dos 40% permitido. A questão de música ao vivo também. A gente teve alguns problemas, mas que o decreto, o prefeito editou um decreto que proibiu a questão de música ao vivo. Bom, faixa etária é hoje e, neste final de semana, continua a vacinação? Sim. Como eu disse, hoje a faixa etária é de 38 anos e amanhã, na parte da manhã, das 8h30 às 13h, é a segunda dose do pessoal que tomou a AstraZeneca em abril. É a faixa etária de 66 a 68 anos. Secretária Nilva Gomes Rodrigues, muito obrigado por nos atender. Eu sei que está em uma reunião desde cedo, mas só nos atendeu prontamente, mesmo porque o assunto interessa não só a Jales, bem como toda a nossa população. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho da senhora frente à Secretaria de Saúde de Jales. Um abraço para o prefeito aí. Afinal de contas, eu me sinto jarezenso também. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você pelo espaço e estamos à disposição. O presidente da Unifunec, Fernando Benítez, vem fazendo um excelente trabalho na instituição. Ele fala como irá proceder o vestibular do meio do ano, que garante a vaga no ano de 2022. O vestibular acontecerá amanhã. Nós conversamos agora com o capitão Benítez, que é presidente do Unifunec de Santa Cruz do Sul e já aproveita para falar do vestibular que acontece amanhã em dois períodos. Capitão, nosso bom dia, é um motivo de muita alegria e amanhã o Unifunec com o vestibular, como vai funcionar? Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que nos assistem através do seu canal. Amanhã é um dia especial para o nosso Centro Universitário Unifunec, pois teremos a prova online do vestibular 2021 com reservas de vaga para 2021 de 13 cursos de graduação da nossa instituição. A prova acontecerá a partir das 14 horas e seu término será às 17 horas. As questões serão 40 questões de múltipla escolha, sendo cada uma delas com cinco alternativas, mais a redação. Então, amanhã é um dia especial e nessa prova serão verificados dos alunos também língua portuguesa, literatura, língua inglesa, biologia, química, física, história, geografia e matemática. e matemática. Então, essa é a prova online que ocorrerá na data de amanhã, dia 3 de julho do corrente ano, Edson. Agora, Capitão, mais ou menos quantas inscrições a Unifunec teve para esse vestibular? Nós tivemos aproximadamente mil inscrições para o vestibular de meio de ano, com reservas de vaga para o ano que vem. Lembrando também que em outubro teremos um outro vestibular. Então, o número de inscrições realmente foi bem significativo e a partir de amanhã os alunos concorrerão às vagas fazendo esse vestibular online. Agora, para os alunos que virão para o Unifunec para o curso de medicina, claro que amanhã nós não temos, então, o vestibular para a medicina. Quem for fazer medicina é a mês de outubro? É. O medicina, Edson, o vestibular de medicina é um vestibular à parte em que nossa instituição Unifunec tem um contrato com a VUNESP, que é uma das maiores instituições de vestibular do Brasil e quem faz a prova de medicina para entrar na medicina é pela instituição da VUNESP, uma instituição respeitadíssima, uma das melhores do Brasil e essa prova para a medicina ocorrerá no dia 17 de outubro deste ano. Bom, quando o vestibular é com presente, presencial, tem alguns requisitos, a hora de chegar, leva a caneta, como é online, quais são os requisitos para que os alunos possam participar sem ter problema, mesmo sendo online? É, cada inscrito fará aí a sua conexão da sua residência, do seu local que achar mais conveniente, e a partir das 13 horas poderá já fazer essa conexão, todo o suporte técnico do TI, tecnologia da informação, aqui do nosso centro universitário estará disponível para assessorar cada candidato de forma online e remota, então a partir das 13 horas estarão todos apostos para que os candidatos eles se ambientem com o novo sistema e a partir das 14 horas inicia-se efetivamente a prova online. Bom, para encerrarmos, tomara que não aconteça, mas a internet no Brasil ainda é um caos. digamos que o aluno esteja fazendo o vestibular à prova e perca o sinal da internet, o que fazer? É, todo o suporte de tecnologia da informação estará apostos para solucionar esse tipo de problema, Edson. Então o pessoal do TI, que é o pessoal responsável por essas questões, por essas intercorrências, estarão já apostos para socorrer qualquer candidato. Bom, capitão, muito obrigado. Algo mais sobre o vestibular de amanhã? Eu quero desejar aqui excelente prova para os nossos candidatos, dizer que o Unifunec é uma instituição de excelência, uma instituição de alta credibilidade, é nossa menina dos olhos de Santa Fé do Sul, com professores altamente capacitados, professores especialistas, professores mestres, professores doutores, nós temos uma infraestrutura maravilhosa, com laboratórios de ponta, laboratórios modernos, e estamos aqui esperando os novos candidatos para estudar conosco no Unifunec. Desejo aqui para você também sucesso, Edson, e um forte abraço a todos que nos assistem. Fiquem todos com Deus. Presidente, muito obrigado. Um abraço, Edson. Muito bem, nessa conversão convidando com o presidente do Unifunec, o capitão Benítez, convidando toda a população para acompanhar amanhã o vestibular do Unifunec, que será online. Grande abraço, a informação precisa até você. Pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, DDM, Polícia Ambiental, tudo calmo e tranquilo. Votos de uma ótima tarde e um bom final de semana.